O pessoal sempre me pergunta sobre as tarraxas, né? Qual é a diferença de uma tarraxa para a outra? Então, no caso das tarraxas, a gente tem a principal diferença entre o violão corda de nylon e o corda de aço. Onde a gente pode ver. Geralmente a usada é a tarraxa blindada para o violão de aço. E a tarraxa simples para o violão de nylon. Para o violão de nylon, pino grosso. Para o violão de aço, pino fino. E a gente tem essa principal diferença entre a mão ser vazada e a tarraxa ficar nesse sentido. E aquela ali é uma mão sólida, onde a tarraxa fica no sentido vertical. Certo. A principal diferença entre as tarraxas é entre violão nylon e violão aço. Tem um outro problema que acontece bastante, principalmente com músicos iniciantes, alunos, que utilizam violões de nylon e botam cordas de aço. Eu ia dizer isso porque acontece muito, né? Uma das primeiras coisas que começam a danificar é esse material aqui. Porque ele já é projetado para suportar tensões de nylon. Aí começa a fazer aquelas marcas, começa a quebrar, certo? Claro que a estrutura inteira do instrumento vai ser afetada, né? Tipo, esse aqui é um instrumento que foi projetado para receber uma certa carga de tensão. Que é a tensão que o nylon exerce. As cordas de aço exercem uma tensão muito maior na estrutura. Então a estrutura do instrumento todo é diferente. Inclusive as tarraxas. Não é à toa que ela é de metal, mas ela é um pouco mais resistente. Então aqui já é uma coisa que acontece muito. Até quando eles pegam um instrumento, por exemplo, os alunos pegam um instrumento usado para começar a prender. Daí está com as tarraxas estragadas. Violão de aço, botam a tarraxa assim. Já vai dar problema. Aí não afina o violão, né? E é interessante ver que são duas vertentes mesmo, né? O violão nylon ele é um instrumento. E o violão aço ele é outro instrumento. E a gente vê muito essa confusão, né? De cordas e tarraxas. E questão de pinos. Compra corda de nylon para colocar no violão aço, mas não para com o pino. Enfim. Questão de som é... O contrário acontece muito. Às vezes eu recebo um aluno com um violão que é para aço. Aí coloca uma corda de nylon e o violão não tem som. Aí, ah, esse violão não tem som. Não tem som porque o tampo é travado para aguentar uma tensão maior. Aí se você bota uma corda que não é para aquele instrumento, não vai funcionar. Então aí é outro problema que acontece muito. Então esse aqui, só para complementar, é outro instrumento produzido aqui no ateliê. É um violão que é inspirado no modelo da Gibson, o L1. Então ele não é uma réplica, mas é um violão que foi baseado na estrutura dele. Também é um violão alternativo, né? O braço de araucária. Seguindo uma estética aqui do ateliê, né? Segundo esse violão nylon, ele é baseado na planta do Torres, um construtor muito clássico. Então a gente sempre tem o cuidado de buscar informação clássica, informação tradicional e adaptar ela de uma forma viável para tornar isso um negócio viável, um instrumento acessível, muitas vezes com uma sonoridade bem característica. Obrigado. 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 Obrigado.